Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou pintar a abadia de Senanque, tá? Então, vamos lá. Vou começar com esse desenho aqui traçado, né? Porque é um lugar específico. Então eu vou começar a dar um lavado básico, bem clarinho, nos tons da abadia. Ela é uma abadia bem antiga, toda de pedra, bem perto de Avignon, Gordes, nessa região toda da Provence. Aí então a gente dá esse lavado, né? Aqui eu vou fazer mais ou menos por camadas. Aqui é um lugar que bate mais luz, portanto ele é mais claro e ele é mais claro. A pedra nesse lugar da abadia, ela escureceu menos. Então, ele já é um pouquinho mais claro. Aqui já tem uma sombra. mas eu vou colocar primeiro uma base mesmo. Vou começar pela abadia. Essa parte lateral, ela é um tom de pedra um pouco diferente. Uma construção, acho que, de outra época, né? Aqui é bem... Onde junta uma coisa com a outra. O telhado é um tom bem próximo das paredes. Eu tô deixando de propósito falhado. Depois a gente aproveita pra dar uma textura. Então tá aí. E agora vou começar a colocar... Claros e escuros. Tem uma sombra aqui. E aí Amém. 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 Bom pessoal, é isso, as lavandinhas aqui bem estilizadas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, quem gostou deixa seu like, é importante pro canal, tá. E se você tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, deixa aqui na página. Que assim que possível A gente responde, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo